Bom dia a todos! Nesta quarta-feira, reflexão do dia. A felicidade, ela não vem de fora. Estejamos certo de que a felicidade na nossa vida, ela está dentro de nós. Só nós poderemos encontrar a felicidade quando soubermos fazê-la nascer dentro do nosso coração. Quando nós aprendermos a ajudar a todos indistintamente. Com as nossas orações, com as nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. Vamos pensar positivamente, desculpando a todos e vamos sentir a maior felicidade da nossa vida. Na alegria de viver bem. Cumprindo assim o ensinamento maior do Pai Criador. Amar a todos como a nós mesmos. Bom dia a todos! Amar a todos! Amar a todos!